Deixa eu aparecer. Então, começamos a gravação. Olá, pessoal, bem-vindos a todos. Muito obrigado por estarem aqui para o nosso quarto seminário de mecânica desse semestre. Então, como eu costumo falar antes de cada palestra, esses seminários são abertos a toda a comunidade científica, vamos dizer assim. Então, por favor, se vocês se interessarem e quiserem receber os e-mails de anúncio dos seminários, por favor, deixe seu e-mail aqui no chat, que eu anexo a lista de divulgação, tá bom? Se vocês tiverem nomes para indicar, sugestão de temas e tudo isso, também são muito bem-vindos. E se você quiser dar um seminário também, por favor, levante a mão e diga, eu quero dar um seminário, entre em contato comigo, será sempre muito bem-vinda a qualquer colaboração nessa área ampla. O nome do seminário é Seminário de Mecânica, mas eu estava conversando com o colega Taiguara aqui, que é entendido da maneira mais ampla possível em modelagem matemática e matemática aplicada, tá bom? Então, problemas aplicados são muito bem-vindos que usam técnicas matemáticas ou inovadoras ou técnicas matemáticas bem corriqueiras, que você conseguiu arranjar uma aplicação muito interessante para elas. Tudo é interessante para a gente aqui, tá bom? E também, principalmente, áreas de mecânica, biomatemática, sistemas dinâmicos aplicados e por aí vai, tá bom? Então, por favor, entre em contato se vocês quiserem que eu mande para vocês os convites, os anúncios dos seminários e também se você tem interesse em ministrar um seminário para a gente. Esses seminários são extremamente informais, então nós sempre aconselhamos que perguntas sejam feitas ao longo da apresentação, tá bom? Isso não impede, porém, que você guarde sua pergunta para o final da apresentação, onde a gente também vai ter um espaço reservado para discussões, tá bom? Então, fiquem à vontade. Como nesse mundo virtual as coisas não são tão fáceis da gente visualizar, né? Levantar a mão. Então, vocês têm uma mãozinha aí na plataforma Teams, vocês podem levantar. Eu vou tentar ficar sempre atento a isso, mas se eu não vi e passar o momento, por favor, ligue seu microfone e faça a pergunta, tá bom? Pode interromper, sinta-se à vontade, sintam-se à vontade para interromper o palestrante, tá joia? Então, pessoal, acho que é isso. É com enorme satisfação e prazer que eu anuncio aí o nosso palestrante de hoje. O palestrante é o Taiguara Oliveira, meu colega desde muitos e muitos anos atrás, um colega muito querido, nós temos trabalho juntos, nós tivemos formações muito parecidas, nós sofremos em curso juntos, e é sempre muito bom vê-lo aqui, quando ele vai dar essas apresentações sensacionais que ele sempre dá, todas extremamente didáticas e bem preparadas, eu fico muito contente quando ele apresenta, então eu chamei ele para dar essa apresentação hoje, porque a gente precisa de um pouco de alegria nesses períodos de pandemia, não é? Então, o título muito sugestivo, Droplets, Emulsions, Ferrofluids, and of course, Fun. Tudo é fun, tá bom? Então, Taiguara, muitíssimo obrigado por ter vindo, agradeço a presença de todos, a palavra é sua. Yuri, muito obrigado, boa tarde a todos, eu fico assim sempre muito feliz, quando o Yuri me convida, na verdade é a segunda vez que eu faço um seminário para esse, para esse aqui nos seminários mecânicos, como o vice-professor Yuri, mas já participei de outros como audiência, e é um momento muito legal, muito emblemático de uma atividade acadêmica, que eu acho essencial, e que nem sempre nós praticamos como devemos, na Universidade de Brasília, nos nossos cursos. Yuri, eu acho isso uma iniciativa fantástica e essencial, e conte comigo sempre que eu puder, ser útil para isso. Então, boa tarde a todos, eu também gosto muito dessa informalidade, e aprecio enormemente as perguntas, as intervenções com o Vieri, e espero que venham muitas, e eu vou começar falando, por acontecer alguma coisa associada a técnica e tudo mais, o Yuri nos socorre, e a gente vai se fazer, tá? Muito bem, o... O tema dessa nossa apresentação de hoje é droplets, emotions, ferro, blues and fun. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso, sobre simular, como que faz para uma técnica específica de simulação de gotas e de escoamentos multifásicos, que a gente usa muito. Aqui, eu uso, e com os meus estudantes também, as pessoas que trabalham comigo, e depois vou mostrar aplicações disso, dessa técnica de simulação de escoamentos multifásicos, e também vai ter um pouco de física, enfim, vamos lá. O problema que eu quero trabalhar, eu não sei se essa telazinha aqui, Yuri, quando eu movo ela aqui, ela move aí para vocês. eu acho que sim, né? Eu estou vendo só o seu pointer, com o mousezinho, e estou vendo o slide. Estou vendo agora a coisinha vermelha, não estou vendo nada mais na tela. Tá, entendi. Então, tudo bem. Eu pensei que eu estava, eu não sei me fazer aparecer aqui, Yuri, você falou que era... Você está aparecendo, para a gente aqui embaixo, o seu videozinho está aparecendo. Ah, entendi. Só uma pergunta, ele tampa alguma região do meu slide ou não? Não, o seu vídeo não tampa nenhuma região do slide. Ah, então está ótimo. Então é só isso que me interessa. Então está. Beleza. Bom, pessoal, o problema que eu vou tratar hoje, para mostrar uma técnica e tal, é basicamente o de simular uma gota. Eu quero simular uma gota no escoamento. A outra vez que eu falei aqui nesse seminário, eu também estava simulando uma gota, só que usando outra técnica em outro contexto. Então, o nosso objetivo nesse trabalho, ou nessa linha do trabalho, é entender o que acontece com uma gota quando ela está num escoamento. Aqui seria uma gota em um escoamento de sisalhamento simples, certo? Essa gota, ela, em geral, tem uma viscosidade... A viscosidade do meio, que ela está dispersa, né? Da matriz é eta. Ela tem uma viscosidade lambda-eta. Esse lambda aqui acaba sendo uma razão de viscosidade. É a razão entre a viscosidade da gota, do material da gota, do fluido da gota, do meio em que essa gota está dispersa, certo? Tem um raio, que seria o raio de repouso, quando ela está parada na forma esférica. Aqui nós estamos trabalhando com um problema do ET. Esse raio é A. E, em particular, dessa vez, eu quero me referir a gotas que são feitas de ferrofluido. O ferrofluido, para quem não conhece, é basicamente uma suspensão de nanopartículas de material magnetizado, de imãs, nanoimãs, certo? Tem um monte de técnica para fazer isso, é uma coisa bastante elaborada, mas o efeito final é que você gera um fluido, um líquido, está certo? Que responde a campos magnéticos, que é magnetizado quando sujeito a ação de um campo magnético externo, está bom? Nós vamos... O fluido que nós vamos considerar como sendo o constituinte desta gota, ele é um fluido super paramagnético. Isso aqui é importante. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o fluido que está aqui dentro é um fluido que, quando sofre a ação do campo magnético, a magnetização gerada no material magnético é paralela ao campo magnético, que é aplicado. Então, isso é a principal característica de um material super paramagnético, certo? E aí tem essa constante aqui, que seria basicamente a permeabilidade desse fluido, e a permeabilidade magnético desse tipo de fluido, certo? Do fluido magnético. Isso aqui é só do fluido magnético. E só o fluido que está dentro da gota é magnético, certo? Então, quer dizer o quê? Que o material de fora, ele tem... ele é mi zero, e esse aqui é zeta mi zero, está certo? Onde zeta seria uma razão de permeabilidade, tá bom? Nós estamos trabalhando com... o nosso contexto é de emoções ou de gotas que estão sozinhas. Seria uma emoção diluída. Eu vou explicar que ela é quase diluída, porque, na verdade, a nossa técnica computacional vai fazer com que uma gota veja a outra lá longe. Principalmente porque essas duas superfícies aqui serão consideradas periódicas quando estivermos trabalhando. Então, no fundo, essa gota acaba enxergando o reflexo dela em algum lugar, na verdade, equidistante da superfície periódica, tá bom? E aqui uma informação importante do nosso modelo, do nosso contexto, é que, apesar... é que, na verdade, nós vamos considerar as possíveis variações do campo magnético aqui dentro. Por que eu estou falando isso? Porque é comum nas abordagens de problemas ferrofluidos, tá certo? que as pessoas considerem que o campo que está dentro daquele... que está atuando naquele fluido é o campo uniforme ou, não necessariamente uniforme, mas é o campo aplicado, externo, sem poder variar aqui dentro. Certo? Então, na verdade, uma das coisas que a gente vai sempre garantir é que vai considerar as variações do campo aqui dentro do domínio do escoamento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o modelo... Como é que eu vou passar aqui? Sobre o modelo... O modelo de... O modelo magnético que a gente vai usar. Certo? Como? Nós vamos trabalhar na condição da magnetostática, ou seja, não tem correntes elétricas passando aqui e tudo mais, de maneira que essas são as duas equações principais. O ROT de H é nulo e que é... Como é que fala? Isso aqui tem um termo associado às correntes elétricas, caso houvesse. E a continuidade da indução magnética. Então, isso aqui são duas leis de Maxwell necessárias para a gente resolver o campo dentro do domínio do escoamento. Certo? E o modelo constitutivo, digamos assim, da magnetização que é um modelo superparamagnético. Certo? Ou seja, em que a magnetização do fluido magnético, do ferrofluido, que é o que está dentro da gota, é paralela ao campo em cada lugar ali dentro. Certo? Ou seja, no campo local. Aí, o que a gente faz aqui? Na verdade, dessa equação aqui do ROT de H igual a zero, a gente sabe que quando o ROT de alguma função é nula, essa função pode ser escrita como gradiente de um potencial. Então, vai aparecer para a gente aqui o potencial de campo magnético. Certo? A gente vai usar isso aqui. E eu vou usar a definição da indução magnética, do vetor indução magnética, que é mi zero H mais a magnetização. Se a gente considera que a magnetização é que H, o setor fluido superparamagnético e substituir essa magnetização aqui nesse Nzinho aqui, eu acabo saindo com essa expressão para a indução magnética. Onde esse Zeta que eu estou colocando, a gente usa para designar as diferentes permeabilidades que pode depender onde a gente está. Quer dizer, se a gente está dentro da gota, o material é um mais que. Está certo? Agora, se eu estou fora da gota, como a gente fala, não é magnético, aquele Zeta é apenas 1, ou seja, só vai ter o H. Ele não tem, ele não tem, ele não é magnetizado, está certo? Então, não tem M fora da gota. Então, a gente separa, a gente considera isso, a diferença de magnetização numa função Zeta, que ela pode ser 1 mais que dentro da gota e vai ser 1 fora da gota. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar esse H, que é grade de FI, vai usar aqui uma função da indução magnética e depois eu vou pegar a indução magnética, colocar na equação da continuidade, fazer um monte de continhos, na verdade, quase uma, para chegar numa equação para resolver o campo. É importante, a observação que eu queria fazer aqui é que eu não consigo tirar essa quantidade de dentro do divergente, porque ela não é constante, uma vez que dentro da gota ela é 1 mais que e fora da gota ela é 1. Então, eu tenho que manter isso aqui dentro. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes de como que a gente faz para considerar o Zeta variando no espaço. Isso vai estar na nossa forma de representar a superfície, a intercaça da gota. Bom, isso aqui, então seria o nosso modelo magnético. Na verdade, o modelo magnético é bem simples, porque a gente considera o regime de superparamagnetismo. E é importante, eu quero chamar a atenção de que ser superparamagnético, o fluido ser superparamagnético, o fluido da gota, é algo relevante neste caso. No final, a gente chega a um resultado que tem a ver com isso. Muito bem, o modelo inteiro, eu vou apresentar aqui um modelo que a gente vai usar para simular o escoamento. Na verdade, ele parece que é meio complicado, mas ele não é, não. A gente vai ver que está tudo aqui e que é fácil. Eu estou apresentando esse modelo na forma adimensional, está certo? Então, em geral, tem esse tio aí, só para dizer que é adimensional, talvez seja esquecido em algum momento ao longo dessa apresentação. Por exemplo, esqueci aqui no U, mas ele é adimensional também. Então, esse aqui é o nosso modelo contínuo. Quais são as hipóteses que a gente está assumindo no modelo contínuo? A primeira, a gente já tratou que se refere à parte, digamos assim, magnética, é que o fluido é superparamagnético e eu estou no limite da magnetoestática. Então, isso resulta nesta equação aqui. Certo? Nós vamos considerar que o nosso escoamento é um escoamento incompressivo, é por isso que o dívida de U é igual a zero. Certo? E aí, depois, vem essa equação grandona aqui que nada mais é do que as equações de Navier-Stokes com termos adicionais que vão considerar tanto a presença do campo magnético, as forças magnéticas, como as gotas, as forças capilares que vêm da gota. Então, vamos dar uma olhada nesses termos. Essa primeira parte aqui é o pessoal que a gente já conhece de longa data. Essa é a derivada material, dU dt mais U grade de U. Está certo? O gradiente de pressão, lembrando que no escoamento incompressível, a principal, digamos assim, função do gradiente de pressão é garantir a incompressibilidade ou o div de U igual a zero. Está certo? Aqui estão os termos viscosos na forma dimensional e aqui vai aparecer a nossa razão de viscosidades. Está certo? E por que ela aparece aqui? Porque eu vou usar essa função razão de viscosidades assim como eu usei esse z, essa razão de determinabilidade para distinguir quando eu estou dentro e quando eu estou fora da gota. Na verdade, quando eu estiver fora da gota, esse lambda aqui tem que ser igual a 1. E quando eu estiver dentro da gota, este lambda tem que ser igual, este lambda pi vai ter que ser igual a lambda, porque olha, tem um erro, isso que não é lambda da equipe de O, é o eta de O e aqui é o eta do ambiente. Eu escrevi com a mão, está errado, que é a viscosidade da gota, do material da gota e a viscosidade do ambiente. Muito bem, isso aqui é o modelo que a gente já conhece aqui, são as situações de navegadores torx que nós já conhecemos bem. Esse aqui é o termo de força magnética, na verdade, a força magnética é M vezes grade H. Usando as nossas definições de magnetização no limite superparamagnético e também considerando a função zeta como definimos, a gente pode reescrever a força magnética dessa forma aqui. Quando a gente a dimensionaliza, chega nessa expressão aqui. Esse termo das equações de navegadores torx, que aparece como termo de força, ele é um termo de força magnética. Uma observação importante que a gente tem que fazer é que só existe força magnética nesse caso se houver gradiente de campo. E nós já podemos antever que os gradientes de campo só estarão presentes onde houver, eles já estarão presentes na interface da gota, porque é onde vai haver um gradiente de termoabilidade, onde tem um salto, na verdade, de termoabilidade. Então, esse aqui é o nosso termo de força magnética. E esse aqui é o termo de força capilar, de tensão superficial. E aqui eu já vou fazer uma distinção. A força capilar, as tensões interfaciais, a tensão superficial, ela acontece apenas onde há a interface entre os dois fluidos. É na interface que existe a tensão superficial. na verdade, a tensão superficial, ela cria, ela produz um salto de tensões. E esse salto de tensões, ele entra na nossa formulação através de uma função que é um delta de Dirac de uma certa quantidade. Essa quantidade aqui, ela vai ser zero, essa função pi, ela vai ser zero apenas sobre a interface. Na interface, ela vai ser zero. Então, quer dizer, esse delta de Dirac, ele acaba sendo um concentrador da força capilar para ela acontecer apenas na interface. Tá bom? E aí, e aqui aparece a curvatura local média e o vetor normal da interface. Tudo isso, a gente tem que dar um jeito de calcular. então a equação de Navier-Stokes fica agora com outros dois termos, um para contabilizar a força magnética e outro para contabilizar as tensões superficiais. Os grupos adimensionais importantes que aparecem aqui são o número de Reynolds que aparece, ele é, aparece em função da competição entre os efeitos de inércia que vão vir deste termo aqui, né, e as tensões viscosas que vem daqui, então está aqui o nosso número de Reynolds, observa que ele aparece em todos, do lado de todo mundo, aqui, em todos os denominadores. Um outro grupo que é muito importante para quem trabalha com gotas e emulsões é o número de capilaridade, tá certo? Então o número de capilaridade está aparecendo nesses dois termos aqui e o que ele representa? O número de capilaridade é, na verdade, uma razão. entre as tensões de cisalhamento atuando no sentido de deformar a cor e a tensão superficial que quer relaxar essa gota de volta para a forma esférica original dela, tá? Então, na verdade, se a gente tem um número de capilaridade muito baixo, significa que as tensões superficiais são altas e a gota tende a ser muito rígida, ou seja, o escoamento não consegue deformá-la e ela fica na forma esférica, um 2D na forma circular, certo? Na outra mão, se o número de capilaridade for muito alto, quer dizer que o escoamento tem condições de deformar a gota, ela não consegue relaxar para a forma esférica de novo e ela tende a ficar mais deformada, eventualmente ela pode até romper. Com a inclusão dos termos de força magnética, aparece um novo grupo adimensional que nós estamos chamando de capilaridade magnética. Às vezes esse número ele aparece misturado com outros na literatura como o número de bonde magnético ou o número de mazing magnético. Aqui a gente vai tratar de capilaridade porque no denominador está aparecendo a relaxação por causa da tensão superficial de novo. E no numerador aparecem tensões magnéticas, digamos assim, que têm um papel parecido com as tensões cisaliantes, ou seja, elas querem deformar a gota. Então esse grupo aqui, ele representa uma competição entre forças magnéticas tentando deformar a gota desde a sua forma esférica e tensões superficiais que querem devolver a gota para a forma esférica. Então como ela é uma competição digamos assim muito parecida com essa aqui, a gente vai dar esse nome de capilaridade magnética. Beleza? Vou prosseguir. Se quiser falar alguma coisa... Agora, só uma pergunta rápida, volta lá rapidinho. Existe... O capilaridade vezes Reynolds é o número de Weber? É o número de Weber. Beautiful. É o número de Weber? É o próprio. Tá. E aí, você prefere... Existe algum motivo de você preferir deixar capilaridade vezes Reynolds e não chamar Weber? Existe, Yuri. Existe sim. Existe porque como você já está vendo aqui, tem um monte de parâmetros. O problema é quais são os parâmetros? a gente tem o Zeta, a razão de viscosidade, o número de Reynolds, de capilaridade magnética, capilaridade... Tem um monte de gente, além das condições de contorno e tal. Então, é muito comum, na verdade, que emulsões sejam de gotas microscópicas, em que o número de Reynolds é baixo. Então, se eu deixar dessa forma, eu posso baixar só o número de Reynolds e deixar ele bem baixinho. Você entendeu? E continuo variando o número de capilaridade. Então, capilaridade é um parâmetro e, no fundo, eu posso trabalhar no limite de Reynolds igual a zero. Tem até um macete para fazer isso. A gente abre esse termo aqui, zera o grade de 1, desconsidera ele das equações. E aí, evolui até um regime permanente, se você ver bem quando o DUDP aqui sumia, é como se você pudesse cancelar esse Reynolds aqui, é o limite de Reynolds igual a zero. Isso é uma técnica, um pseudo... Uma pseudo-evolução temporal. Uma pseudo-evolução temporal que é me levar em cada instante ao regime de equilíbrio de forças daquela configuração. E que as forças atuantes seriam a pressão, obviamente, as tensões viscosas, as tensões capilares e, nesse caso, as tensões magnéticas. Beleza. Beleza. Valeu. Até agora. Obrigado pela pergunta. Girão. Ó. Então, agora, isso aqui vem uma parte que é interessante, boa parte da nossa apresentação de hoje é para explicar esse método aqui. Tá bom? Porque o que nós queremos, no fundo, eu vou voltar para uma figura lá, no começo, desculpa, se fazia essa coisa. O que nós queremos é saber para onde essa gota vai, o que acontece com ela, com a geometria dela, com a forma, se ela se deforma, se ela rompe, se ela não rompe. Isso é importante para a gente. Então, tem duas famílias de métodos que, classicamente, trabalham para resolver esse problema. Uma família seria os tracking methods, ou seja, são métodos que vão perseguindo a gota. Nesses métodos, você tem uma malha em volta da gota e você vai, você está sempre seguindo essa malha. Isso seria um tracking method. Tem outros métodos que são os capturing methods. Ah, por sinal, a primeira vez que eu fiz uma conversa aqui, eu falei, eu usei um tracking method que era o método de integral de contorno. Agora, a gente, hoje, esse método aqui, ele é um capturing method. Qual que é a principal diferença? O capturing não tem uma malha em cima da gota. Na verdade, ou da interface, o capturing é de capturar a interface. Nós vamos dar um jeito de descobrir onde ela está. A interface vai ter uma propriedade especial e essa propriedade vai ser usada para determinar onde ela está. Então, o método que nós vamos tratar hoje é o método de level set. O método level set, ele define uma função phi e essa função phi é a distância de um ponto qualquer até a interface. E ela é uma distância com sinal. Então, como é que é a definição dela? Se eu estou em um ponto aqui, está aqui a nossa interface, eu vou dizer que essa parte azul é dentro da gota. Então, esse aqui está o ponto x. Então, quem é o phi? O phi é uma função que tem a distância desde o ponto a menor, quando eu falo distância, a menor, a distância do ponto até a interface e a gente tem que dar um sinal para ela. Isso é bem arbitrário. Eu vou falar que quando estiver fora esse sinal é positivo, quando estiver dentro é negativo. Isso basicamente não tem diferença. E o phi vai ser interpretado como uma propriedade das partículas. Ele é uma propriedade da partícula. Então, olha que interessante. Se o phi é uma propriedade da partícula, todas as partículas que compõem a interface e nós estamos trabalhando no contexto da mecânica dos meios contínuos, então quer dizer que as partículas que compõem uma interface são sempre as mesmas. Então, o phi que está das partículas da interface é sempre zero. Então, uma partícula na interface tem phi igual a zero. Está certo? O que que a gente vai fazer? Nós vamos evoluir essa parte, vamos deixar que ela seja conservada. Ou seja, à medida que o tempo passa ou que o sistema evolui temporalmente, o df dt vai ser igual a zero. O que que significa df dt ser igual a zero? Que o phi das partículas materiais do escoamento será preservado. Ele não impude, ele não tem ponte, ele não some, ele é o mesmo sempre. Abrindo essa derivada material, df dt mais u, onde u é a velocidade espalhante, escalar grado de u é igual a zero. Ou seja, eu estou considerando que phi, que é a função de instância, é uma propriedade material conservativa das partículas e que, portanto, se ela é conservativa, se eu evoluir essa propriedade usando esta equação aqui, a partícula que tinha phi igual a zero terá phi igual a zero para o centro. Então, essa é a essência do método que leva ao certo. Então, no fundo, nós vamos adicionar a nossa equação original, resolver o nosso sistema de equações originais, que está aqui, originalmente nós tínhamos que resolver a equação do campo, a equação da continuidade, as equações de momento linear, agora nós vamos adicionar essa equação de phi ao nosso sistema de equações diferenciais parciais, e quando resolvemos essa equação, onde o phi for igual a zero, é porque lá está a nossa interface. Beleza? Olha que legal, na verdade, como o phi é a função de distância, e como ele é zero nos pontos sobre a interface, eu posso usar o phi para identificar, por exemplo, para calcular esse delta de Dirac aqui, esse delta de Dirac aqui, ele cai como uma luva aqui, está certo? Porque a interface está justamente de phi igual a zero, então, eu posso usar o phi para calcular o delta de Dirac, e vou usar o phi também para calcular essas propriedades que dão saltos, só que nós vamos fazer isso num contexto de um de smoothing, a gente vai, vamos suavizar as funções, ou seja, eu vou trocar a interface que é char, que ela é descontínua, certo? Por uma interface suavizada. Em outras palavras, e isso é uma coisa muito comum da maioria dos métodos de Ketwin, os métodos de Ketwin, eles substituem a interface que é infinitesimal por uma interface que é, que ela tem uma espessura finita, pequena, porém infinita, tá? Então, para isso, eu vou pegar, por exemplo, a função have-side e vou propor uma função have-side, é uma função integral, assim, ela sai de zero e vai para um, certo? E, assim, descontinuamente, né? E nós vamos criar essa, vamos dar uma versão contínua para ela, né? Então, a nossa função have-side de Pio, a nossa have-side suavizada, ela sai de zero e vai para um, só que entre o zero e um dela, ela, a gente usa essa função que tem outras versões, isso é só uma delas, tá? E que leva do zero ao um numa interface epsilon fininha. Quanto menor esse epsilon, mais rápida é a transição entre zero e um, ou melhor, acontece em menos espaço, né? Tipicamente, esse epsilon, ele depende do tamanho da malha. se a gente faz uma malha, eu vou simular uma malha bem fininha, a espessura da interface vai ficar cada vez menor também. Então, ela é uma constante vezes a espessura, a norma da malha, tá? Em geral, essa constante é um meio, dois, até três, a gente vê por aí. Um grande barato aqui é que a gente pode usar a definição da função have-side, ah, ok, o have-side já nos ajudando, a gente pode usar o have-side contínuo para definir as funções lambda e zeta, que são aquelas funções materiais para razão de permeabilidade, para razão de viscosidade, certo? Saindo, atravessando a gota. Então, porque quando eu tiver num pi menor do que zero, ou seja, lá dentro da gota, certo? Esse camarada aqui todinho vai dar zero e o lambda vai ser igual a lambda. Agora, se o pi for maior do que zero, a have-side já dá um, certo? e quando isso aqui dá um, esse camarada aqui, o nosso lambda vai dar um. É a mesma história para o zero. Então, na verdade, isso aqui é a primeira, digamos assim, faz parte da tecnologia do Level 7, que é suavizar as interfaces, tá? E usar essa suavização para identificar as propriedades que fazem transição através da interface. outra coisa bacana é que por definição o delta do Dirac é a derivada da função have-side. Então, se a gente der isso aqui, você tem uma expressão do seu delta de Dirac e, mais legal, uma expressão que é compatível com a sua definição da função have-side. E a compatibilidade, inclusive, vem do fato que você integrar esse delta de Dirac que o integral tem que dar 1. Então, se você integrar aqui, vai dar 1. e como é que a gente usa o delta de Dirac? A gente usa primeiro para identificar a interface e, digamos assim, concentrar as forças devidas à tensão capilar, ou melhor dizendo, representar a tensão superficial como forças, neste caso, por unidade de volume, sobre a superfície. concentradas na superfície ou na interface da gota, a gente usa para isso o delta de Dirac da Φ. Quando o Φ for zero, ele é, ele mostra para a minha, como é que falei, ele liga a força, digamos assim. E a curvatura? Essa é outra vantagem que a gente tem, que essa geometria que está envolvida no cálculo das gotas, principalmente que é da lei de Anglaplace, a gente precisa calcular a curvatura e o vetor normal. Se o Φ é a função de distância, o vetor normal é o gradiente da função de distância. E aí a gente usa a própria definição de curvatura, que é o divergente do vetor normal. Então, na verdade, se eu conhecer o Φ em todos os pontos, a função level 7 em todos os pontos, eu tenho uma maneira de calcular o vetor normal e calcular a curvatura em todos os pontos. apesar de que o que nos interessa são apenas os pontos muito próximos às superfícies. Beleza, pessoal? Olha, por favor, qualquer dúvida me interrompa, tá? Mas tem uma coisa aqui que ela, de vez em quando, traz alguma confusão até para explicar. Alguns alunos, quando começam a trabalhar com isso, falam, pô, eu não entendo isso. Então, tem uma triste realidade. A triste realidade tem que ser enfrentada. É assim. Se você tem uma gota e tem uma partícula que eu estou representando como x1 aqui sobre essa gota, essa partícula tem fio igual a zero. Aí vamos supor que isso aqui é um instante que o tempo passou, a gota deformou, se mexeu, aconteceu um monte de coisa. A partícula material que tinha fio igual a zero está aqui agora. Lembra que uma partícula material na superfície nunca deixa a superfície. Não é assim. Então, o que acontece? Ora, se você resolver esta equação aqui, qual é o resultado desta equação? O resultado desta equação é que este ponto que antigamente tinha fio igual a zero vai preservar essa partícula que tinha fio igual a zero vai preservar o fio igual a zero aqui. Ou seja, acontece o que você quer. Você fica feliz. Por quê? Porque você quer que as partículas sobre a interface tenham sempre fio igual a zero. Agora, vamos olhar para uma partícula que está fora da interface. Vamos supor que no tempo t a partícula x2 esteja a distância d na interface. Quando ela está na distância d da interface o tempo andou. Agora tem o t mais delta t. Então, o escoamento, digamos assim, levou a partícula x2 para essa posição que quando a gente e quando a gente olha para essa partícula ela não está mais na distância d. Ela foi de uma nova distância a não ser um caso muito particular. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, que ela também está na condição d. Mas, em geral, ela vai parar em uma outra posição em que a distância dela não é d. Mais a partícula d maiúscula. E aí, se você resolver essa mesma equação para essa partícula aqui fora, ela vai preservar o dzinho. Porque esta equação aqui é uma equação que diz para nós ela fala o seguinte conserve phi na partícula material. Então, qual é o resultado de integrar essa equação para phi? Ora, o resultado é a conservação de phi na partícula x2. Ou seja, quando o tempo passar ela também vai ter a distância d minúsculo aqui. E não é isso que nós gostaríamos que acontecesse. nós gostaríamos que ela agora tivesse a distância d maiúscula. Então, isso é uma coisa então a gente tem que enfrentar esse problema. Tá bom? Então, aqui eu fiz um rabisco só para... Mas eu acho que é uma coisa que às vezes a gente até se lembra. Tá bom? Mas eu pensei Ah, vai ter gente lá para... Talvez queira dizer uma coisa dessa. Porque tem uma propriedade. A função distância tem uma propriedade. Vou rabiscar essa propriedade aqui com vocês em um minuto. Vou até olhar no relógio aqui para ver se eu consigo fazer de fato em um minuto. Tá bom? Olha, a propriedade é a seguinte. Imagina que aqui tem uma interface e que π seja a função distância. Então, vou traçar alguns pontos. Tem um ponto y qualquer e um ponto z que na verdade é qualquer ponto sobre a interface. tá bom? E deixa eu ver se... É, qualquer ponto sobre a interface não. Qualquer ponto não. Ele é o ponto sobre a interface em que a distância é a menor possível. Ou seja, é o ponto cuja distância entre ele e o y resulta em φ que é a nossa função level 7. O x ele cai em cima de uma circunferência. tá bom? No caso 3b seria de uma esfera, tá certo? de uma calota assim, não sei lá. Então, ele cai em cima dessa circunferência aqui e essa circunferência tem raio φ também. Então, o que acontece aqui? A equação da circunferência é fácil, quer dizer que x menos y esses aqui são dois vetores, ou seja, um vetor que aponta nessa direção aqui, ao quadrado é igual a φ ao quadrado. Certo? Então, agora o que eu fiz aqui foi tomar o gradiente dessa expressão dos dois lados. Aqui a minha coordenada espacial, digamos assim, a coordenada espacial aqui, eu estou tomando o gradiente y, tá? Em relação à coordenada espacial desse variável y. Então, por isso que eu anotei aqui grade y, tá? Para lembrar que o x é esse ponto que é parâmetro aqui nesse caso. Então, no caso, quando você toma o grade desse lado e o grade desse lado fica fácil. Não fica esse x menos y vezes grade y x menos y, φ grade de φ. Ora, esse grade y de x menos y é menos a matriz identidade. De maneira que desse lado aqui ficou simplesmente menos x menos y. E desse outro lado aqui ficou φ grade y vezes grade y de φ. o que eu estou querendo dizer aqui é que, bom, isso aqui vale para quaisquer pontos x sobre essa e também vale especialmente para quando x for igual a z. Mas quando x é igual a z, x menos y é precisamente um vetor que tem norma φ e que aponta na direção normal. Normal da superfície. então a conclusão é que essa última equação aqui é basicamente essa para x igual a z. Ou seja, aí esse φ aqui cancela e nós chegamos no seguinte, se você tirar a norma como se fosse um vetor unitário, a gente tem essa propriedade super importante. Qual seja essa propriedade? O gradiente da função distância tem sempre norma unitária. No fundo, isso aqui é um tipo de equação, é um caso particular da equação econal. Tem gente que gosta de estar resolvendo a equação econal. Essa propriedade aqui é o que nós vamos usar para corrigir este problema, o problema da carinha física. E como é que a gente vai usar? A gente vai fazer assim, a gente inventa uma equação e ela vai ser inventada desse jeito. ela é um defi de tal ou de tal é um tempo virtual igual a função sinal de fi. Essa função sinal é justamente para garantir que quando eu tiver com um fi positivo, ele continue sempre sendo positivo. E quando eu tiver com um fi negativo, ele sempre continue sendo um fi negativo, que multiplica um menos fi. Observa que legal, se você evoluir essa equação aqui, para que ela fique, até ela chegar num regime permanente, ou seja, pseudo-permanente, virtualmente permanente, ou seja, de fi de tal igual a zero, o resultado final é que grade de fi é igual a 1. Então, qual que é o grande truque? O grande truque é o seguinte, se você, quando estiver resolvendo, evoluindo a equação do level 7, a cada passo que você evoluir essa equação, você evoluir desta aqui também, até que ela cheque em regime permanente, as equações, as partículas que estão sobre a superfície terão fi igual a zero, e as partículas que não estão sobre a superfície terão fi correspondentes à distância real que elas devem estar. Então, na verdade, o nome deste procedimento é reinicialização. Parece que é muito trabalho, mas não é não. Em geral, a gente faz umas três iterações dessa equação aqui, já está tudo certo. Três iterações por cada passo de tempo. Por cada passo de tempo. Por cada passo de tempo. E aí, ela resolve o nosso drama. Bom? Então, aí que eu estou colocando aqui, o que eu chamei aqui da todo mundo. Quem é todo mundo? Nós temos que resolver a equação do campo. Tudo tem que resolver simultaneamente. Então, tem que resolver a equação do campo, tem que resolver as equações do momento linear com todos esses termos e no meio do caminho tem que calcular a curvatura, tem que calcular o valor normal, certo? Isso aqui, a gente tem que resolver, esse sistema de equações tem que resolver usando algum método que faça o acoplamento entre a pressão e a velocidade e, além disso, eu tenho que resolver as equações do level set. Então, tem que resolver isso aqui tudo. Então, aqui está o desenho completo e a partir desse... Rapidinho, tá, agora. Desculpa interromper. Essa evolução nesse tempo virtual tal, ela acontece depois que você der o time step do fi ou antes? Depois. Depois você corrige. Depois você corrige. Vamos supor que você está no tempo t em que t é a função fi é a distância verdadeira. Beleza? aí você evolui. Essa equação, resolve essa equação. Qual que vai ser o resultado? As partículas sobre a interface terão a distância reservada. Zero. As partículas que estão fora da interface vão mudar a distância delas e vai se desviar ligeiramente da função real. Na verdade, isso acontece só um pouquinho de cada vez. Entendeu? Que ela vai se desviando. e aí depois que você evoluiu você vai lá e imediatamente corrige. Depois que você corrigir você vem calculando a curvatura vetor normal e esse bagulho. Beleza, beleza. Ok, ok. Valeu. Bom, eu podia ficar o dia inteiro explicando como é que resolve esse negócio numericamente e ia ser muito chato. Quer dizer, não ia ser chato, eu também me adivino. Certo? Mas eu não vou falar disso. Eu só vou dar grandes direções. Tá certo? Para resolver o escoamento por exemplo você pode usar um método super clássico que seria um método de projeção semimplícito. Pode usar com Crank-Nicholson. Pode usar com como é que fala com BDF. Tem outros métodos para resolver também. Tem completamente implícitos que são mais caros um pouquinho porque tem que resolver o problema não linear. Nós aqui no nosso caso vamos resolver o semi-implícito que significa que os termos não lineares associados ao U grade de U serão resolvidos usando uma extrapolação de Adams baixo vamos usar então aí vem o método de projeção clássico certo? Para calcular as derivadas e quantidades no espaço diferenças finitas em malhas retangulares retangulares nada quadradinhas malhas de quadradinhos a coisa mais simples possível tá? E o que dá um pouquinho de trabalho é resolver os termos convectivos só uma observação essas equações aqui elas são equações puramente hiperbólicas então você precisa usar um método muito 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 conservativo tá? Quanto mais conservativo melhor então a gente tem que fazer aqui no caso os métodos tem duas famílias que são os métodos como é que fala de entropia e os métodos de Godunó que é o famoso upwind tá? Então a gente nas simulações que eu vou mostrar hoje nós vamos usar os métodos de Godunó associados com técnicas de calcular as derivadas espaciais de alta ordem certo? Que são os essentially non-oscillatory ou weighted essentially non-oscillatory methods que é o wino o eno e o win tá bom? Porque isso que dá um método que no final pode ser até de quinta ordem e é na maioria das vezes de terceira ordem então ele ajuda na conservação das propriedades para que a solução das equações de level 7 seja o melhor possível e isso aqui é para descrever as derivadas temporais ou as derivadas espaciais e a evolução no tempo a gente usa um TVD que no fundo é um run de curta só que é um run de curta alto programa como a gente está acostumado ao programa então hoje na top de hoje não vai ter nada disso que a gente então assim quero mostrar quero ver também algumas gotinhas tá? então vamos lá vamos começar com estática tá? e o que a gente vai ver agora são comparações de simulações deste nosso modelo tá? é com fotografias de gotas magnéticas em uma situação em que não tem escoamento por isso que é estática de fluidos tá bom? então o que está acontecendo aqui é que tem uma gota de ferrofluido num substrato que não é magnético tá? que não é de ferrofluido e aí o pesquisador aqui no caso Flaman sei lá ele está aplicando um campo magnético na direção vertical tá? e a gente está vendo que a gota vai esticando a gente consegue dá pra simular isso aqui tá? é é só não ter condições de contorno no no aplicar as condições de contorno corretas ou seja zero pra todo lugar no contorno né? no fundo quando você aplica o campo magnético a gota da fé provoca até um escoamento residual nas usinhas dela você espera ele relaxar as tensões escolas vão relaxar isso tudo e o que você vê no final são os contornos da sua gota e que você pode botar aqui em cima da fotografia do poemão e a gente fica bem feliz de ver que dá que as coisas vão indo muito bem obrigado tá? o que uma observação importante os amarelos são as simulações são as simulações e o preto lá no fundo é a fotografia a fotografia agora um detalhe que é importante aqui é que a nossa simulação ela é 2D essa que eu estou apresentando aqui nós temos trabalhos 3D também tá? esse negócio aqui se essa gota estivesse bem esticada a minha simulação já não ia acertar muito bem porque quando ela estica demais ela tem que dar uma comprimida maior para preservar o volume no caso 3D né? e o que não acontece no caso 2D mas a gente vê que até para deformações bem expressivas o efeito da bidimensionalidade não aparece de forma muito pronunciada ainda então é que a estática de fluidos eu simulei um problema nós simulamos um problema de estática tá? um detalhe que é o seguinte é eu eu vou falar mas eu sei que muita gente da audiência entende isso mas mesmo assim eu vou repetir quando a gente faz um modelo ou vai fazer uma simulação a gente está sempre preocupado em saber se o nosso modelo reproduz bem a realidade então é uma preocupação muito grande procurar resultados experimentais para comparar com a nossa simulação então isso aqui é um resultado experimental muitas vezes na ausência de resultados experimentais você a gente pode comparar com teorias por exemplo com teorias de pequenas deformações né? que também a gente pode fazer outras vezes a gente pode comparar com simulações de outros pesquisadores que estão usando métodos diferentes de preferência métodos diferentes certo? bom o que nós o que eu estou apresentando aqui é é uma comparação de 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 uma medida de deformação bastante clássica de uma simulação que a gente fez com uma simulação que os pesquisadores fizeram e neste caso é com escoamento porém sem campo magnético tá? esse aqui era com campo magnético sem escoamento esse aqui é com escoamento sem campo magnético isso aqui é uma boa tem um cisalhamento simples tá? nossa quase 40 minutos ó isso aqui é uma boa tem cisalhamento simples e o que a gente está vendo aqui é uma medida de deformação muito clássica que é a deformação de Taylor que é na verdade o seguinte é a maior distância menos a menor distância é dividido pela soma das duas isso aqui é um número que vai de 0 a 1 onde 1 seria uma gota super esticada e a inclinação da gota à medida que eu aumento o número de capilaridade então quando eu aumento o número de capilaridade a gota tende a se deformar como a gente está vendo e tende a se alinhar ela é quando ela está começando quando ela vira a primeira enipse bem discreta quase circular ela está alinhada com 45 graus que é na verdade e o 45 graus que sai normalizado igual a 1 por causa desse 4 dividido por fim que a gente está multiplicando pelo ângulo de inclinação da gota então ele sai de 1 e aí ela tende a ir se deitando até que no limite assim bem quando ela estivesse bem esticada ela estaria deitada no escoamento ou seja alinhada com as linhas de corrente então o que a gente vê aqui é que essa metodologia ela também pelo menos concorda com a de outros pesquisadores nós temos simulações tridimensionais comparando com dados de teoria e até com dados de experimentos é que para ir para o experimento é muito melhor você comparar com simulações 3D e porque no caso da simulação 3D você pode ver diferenças quando compara 2D com 3D e não saber se essa diferença é porque se o caso é 2D eu tenho um problema bom agora que eu estou mais ou menos confiante na estática sem escoamento com o campo magnético funciona sem campo magnético com escoamento funciona agora que eu estou confiante então eu vou colocar todo mundo junto para ver o que acontece então isso aqui é o grande barato da brincadeira e aí vem coisas que a gente já prevê o que a gente vê é que se você aplicar por exemplo a presença do campo magnético para um dado capilaridade pode mudar as propriedades então o que você está vendo aqui é o seguinte nós fixamos o capilaridade ele é 0,1 a viscosidade é constante a razão de permeabilidade é constante o Reynolds é bem baixinho para fingir que isso é um problema sem inércia ou seja inércia bem desprezível e aí o que a gente faz a gente está estamos aqui variando o número de capilaridade ou seja aumentando a intensidade do campo magnético e claramente o que a gente vê é que o campo magnético é capaz de mudar o alinhamento da gota se eu aplico um campo na direção perpendicular ele tende a colocar a gota em 90 graus em relação às minhas dos correntes as minhas correntes digamos assim e quando você aplica o campo paralelo ele tende a ajudar a gota a se feitar em relação aos correntes e então isso aqui é uma coisa que a gente já antevia e que é muito legal que é o que? que com o campo magnético você consegue variar a inclinação da gota e também a deformação dela olha só a gente está vendo a inclinação e a deformação variando aqui nessas figuras que representam o contorno da gota em situações diferentes na verdade para capilaridades magnéticas cada vez maiores à medida que elas vão se deformar e a outra coisa que isso acontece que o campo magnético pode mudar são as propriedades dinâmicas desse fluido aqui eu estou imaginando agora que a emuls que isso aqui é uma emulsão e que na verdade eu não estou mais olhando para o escoamento como um bifásico mas eu quero ver as propriedades médias por exemplo eu gostaria de saber qual que é a tensão ou a viscosidade média ou a viscosidade que aparece que vai se refletir nas tensões cisalientes na farinha ou seja se eu não soubesse que tinha uma gota ali dentro que medida eu ia fazer com a viscosidade o nome desse caso aqui seria uma viscosidade efetiva dessa emulsão quando eu estiver falando emulsão é porque eu não estou preocupado com a distinção entre os dois fluidos mas estou vendo o efeito do escoamento multifásico lá dentro então olha só se a gente calcular a tensão de cisalhamento na parede e dividir pelo gramapono sai uma medida de viscosidade pela definição da viscosidade lá na lei de Newton da viscosidade então aqui o que eu estou mostrando para vocês seria a viscosidade reduzida que nada mais é do que a viscosidade sem a parte newtoniana e ainda por cima dividindo como é que fala pela tensão newtoniana esse eta é a viscosidade do fluido ambiente e a gente faz todo esse malabarismo para quê? para os números ficarem um pouco maiores mais agradáveis então o que a gente está vendo aqui é que se eu aplico o campo na direção perpendicular a viscosidade tende a aumentar a medida que eu aumento o campo e quando eu aplico o campo paralelo ao escoamento ele tende a diminuir a viscosidade olha isso aqui tem um valor muito grande o que que significa este gráfico? significa que eu estou controlando uma propriedade do material no caso da viscosidade usando campos magnéticos e que eu posso fazer as duas coisas eu posso tornar a emulsão mais riscosa ou menos riscosa olha isso aqui é muito legal e eu vou ver se eu consigo explicar o que eu estou mostrando aqui são contornos de gotas em situações diferentes essa primeira fileira aqui A e B digamos assim na linha eu estou aumentando o número de capilaridade normal ou seja a tensão as tensões de cisalhamento e na coluna eu estou aumentando o capilaridade magnético ou seja o campo na linha de cima o campo é constante nas linhas o campo é constante nas colunas o capilaridade é constante então aqui eu tenho maior capilaridade maior a cor é para distinguir a direção do campo eu vou lá eu vou explicar preste a conselho nessa primeira linha aqui o capilaridade magnético é 1 então eu estou vendo que quando o capilaridade magnético é 1 olha eu boto o campo na vertical ou na horizontal ou seja o campo paralelo ou perpendicular e quase nada muda na verdade o shape da gota a forma dela varia um pouquinho mas ela é essencialmente governada pelo capilaridade que informação estou extraindo daqui que o capilaridade magnético igual a 1 não é forte o suficiente está certo para que os campos magnéticos interfiram de forma significativa na forma na deformação e na inclinação da gota no suporte então essa essa primeira parte aqui essa situação a gente pode chamar de que ela é magneticamente inativa não tem o campo aqui ainda não foi capaz de interferir nas propriedades para a gente ter uma noção do que é um capilaridade magnético significativo aqui embaixo não aqui embaixo eu estou vendo que quando o capilaridade magnético com o capilaridade magnético igual a 10 que é essa linha aqui de baixo está certo quando eu mudo a direção do campo muita coisa acontece então olhando para a figura grandona eu estou vendo que quando eu mudo a direção do campo de vertical para horizontal certo a gota se inclina completamente governada basicamente pelo que o campo faz e nessa aqui além dela se inclinar na direção do campo vertical ou seja perpendicular a direção do escoamento ela sofre uma deformação mais expressiva esse encarte aqui ele está representando o que? esse encarte ele está dizendo para mim que se eu tenho um campo magnético forte na direção vertical perdão um campo magnético forte paralelo ao escoamento mudar o capilaridade praticamente não muda a forma da gota isso é bem legal de entender o que que significa? significa para resumir assim numa frase que um campo paralelo bem forte com capilaridade magnética igual a 10 inibe a ação das tensões de esquisalhamento e a forma da gota fica praticamente definida pela ação do campo e não pela sendo o número de capilaridade pela competição de tensão superficial e taxa de esquisalhamento já nessa outra situação todo mundo é importante se o campo é perpendicular então tanto o campo como o capilaridade tem uma influência significativa na forma da vida então olha qual é a consequência disso e olha que interessante a consequência é assim vamos olhar esse gráfico aqui e esse aqui esse aqui e esse outro aqui são gráficos para campos paralelos ao esponho o que a gente está vendo à medida que o campo magnético aumenta ou seja que o capilaridade aumenta a deformação vai dependendo menos dos capilaridades os capilaridades crescem da cruz para o triângulo na cruz ele é 0,1 no triângulo aqui é 0,2 aqui ele é 0,3 então na verdade aqui a gente está vendo que quando eu mudo capilaridade há uma mudança significativa da deformação mas que essa mudança da deformação é muito menor quando eu altero capilaridade se eu tiver com o campo alto então isso aqui significa que o capilaridade é um parâmetro menos importante para campos altos quando o campo é paralelo o mesmo acontece na inclinação na verdade a inclinação parece que é sempre dependente mais do campo nesse caso do que do próprio capilaridade agora olha que contrasto se o descoamento é perpendicular aí não na verdade quando a gente olha para essa situação da inclinação da gota em capilaridades magnéticas altas o capilaridade convencional continua sendo muito importante para a inclinação se eu boto ele baixo o ângulo vai lá embaixo se eu aumento ele só um pouquinho ele está de 0,1 foi para 0,3 e ela dá um pulão certo? e a deformação também a deformação é muito dependente da capilaridade convencional então tem algumas informações algumas conclusões eu, Yuri eu falei que ia falar 40 minutos só estou vendo que eu vou passar ó mas eu vou tentar não chegar a uma hora algumas conclusões se o campo magnético tem um campo magnético fraco existem alguns campos magnéticos capilaridade magnética igual a 1 e que o campo magnético não muda não afeta significativamente a deformação e a deformação da gota essa 2 é importante se é um campo paralelo forte bem fortão ou seja se a capilaridade magnética for 10 ou mais está certo? a forma da gota isso inclui a deformação e a inclinação vão ficar insensíveis a variações no número de capilaridade tá? e isso é progressivo é cada vez mais insensível quanto maior for o campo magnético só um minuto Daniel queria fazer alguma pergunta era agora ou está levantando para o final? acho que não beleza pode continuar por favor gente vamos lá para as perguntas tá? e aí vem uma consequência aqui eu coloco em frase assim meio categórica mas é óbvio que isso é tudo relativo eu estou falando assim campos magnéticos fortes o que é forte capilaridade magnética Daniel você está querendo falar? é porque meu microfone eu tinha botado aqui fala Daniel então é sobre o você pode voltar rapidão no slide passado posso é esse aqui? isso você fez para número de capilaridade mais alto porque tem um tipo por exemplo no último gráfico parece que ele vai mudar um pouco não sei se você usou um campo magnético que é sempre assim bem comportadinho linear porque acho que se você tiver um uma certa linearidade essa dependência ela pode cruzar alguns cruzar e depois voltar subir e descer entendi o que você falou olha só o nosso campo magnético dentro eu vou mostrar uma figura lá na frente ele não é bonitinho ele varia ele só é bonitinho no contorno ele é uniforme no contorno sua pergunta é muito boa se eu aumentar demais a capilaridade eu vou provocar alterações topológicas eu vou romper a gota ela vai começar a se deformar demais e só vai haver um regime permanente depois que ela romper nós temos um trabalho com ruptura de gota e agora isso que você falou é uma coisa que a gente sempre gosta de ver é o cruzamento dessas índias nessas propriedades que a gente está vendo aqui esse cruzamento não aconteceu a gente nunca observou mas em outras a gente vai observar aconteceu um pouquinho no paralelo na inclinação do paralelo magnético aí ele inverteu um pouco isso aqui entre zero e dois entre zero e dois mas ele vai ser mais pronunciado em outras propriedades é porque aqui o que a gente está vendo é na verdade a gota se alinhando com o escoamento porque tanto o escoamento como o campo magnético todos os dois querem botar a gota na paralela é como é que fala deitada então eles se ajudam e é por isso que a coisa é tão mais ou menos uniforme mas tem mesmo tem esse cruzamento ali no começo a gente chegou a discutir isso aqui no ano passado mas nunca nunca nos interessamos em investigar com muito detalhe aquilo ali porque acontece coisa muito bacana aqui na frente aí eu estou falando aqui e a quarta é muito importante também que se o campo magnético perpendicular for bastante forte a deformação e a orientação dependem de todo mundo tanto do capilar de idade magnético como do capilar de idade convencional agora aqui eu botei até a porta do ombro porque como é que fala isso aqui é algo muito importante tem uma outra maneira da gente medir a tensão que foi aquela viscosidade lá vamos assim é uma maneira mais elaborada e mais completa e a gente medindo o o stress o stress na verdade é uma média volumétrica das tensões dentro da sua suspensão você toma uma média volumétrica de todas as tensões numa suspensão ou em cima da partícula se a partícula é de fluido dentro fora em todo lugar e usa essa média para dizer que essa média volumétrica é o novo tensor de tensões da sua suspensão quando a suspensão é uma emulsão ou seja as partículas não são sólidas essa expressão que a gente encontra no paper do Bachelor de 1970 está aqui o Bachelor o pai de todos dessa parte que a gente olha para ele e sente o cara frio aí o que acontece se essa emoção for de gotas se a suspensão for de gotas e as partes forem ambas de fluido essa expressão que está aqui em cima pode ser escrita na forma de um salto de tensões e esse salto de tensões ele é originalmente devido à tensão capilar o clássico é que tem a sua tensão capilar mais legal é que tem um monte de paper por aí um monte não mas a gente encontrou paper relevante que estudando coisa parecida com a nossa que não considerou a tensão magnética um salto de tensões magnéticas e nós mesmos no começo desse estudo estávamos ignorando a possibilidade de haver saltos de tensão magnética mas em 10 se tem tensão magnética pode haver saltos de tensão magnética e vou mostrar que ele precisa aparecer olha para fazer aparecer um salto de tensão magnética a gente vai lá na expressão da força magnética usamos uma uma como é que se diz uma identidade usamos identidades vetoriais desse jeito aqui então sai o grade de alguma coisa menos 1 menos 0h² grade do zeta esse aqui não nos interessa muito não por quê? porque esse grade de alguma coisa acaba virando uma contribuição logicamente ele é uma uma contribuição de tensão mas ele está só na parte esférica do tensão aparece dentro do grade puro assim é uma pressão ele acaba contribuindo só com uma pressão e a gente não dá muita bola para esse camarada porque no fundo ele vai ser absorvido pela pressão que vai ser calculada pelo método de projeção para satisfazer as condições de continuidade o salto mesmo acontece aqui no grade de pico então o nosso salto de como se fala o nosso salto de tensões vai ter a contribuição da tensão superficial e uma contribuição na dinâmica tá quer ver como isso é importante a gente fez até uma simulação para mostrar que isso era importante o que a gente fez a gente simulou o escoramento e mediu a tensão na parede usando integrando o tal da W nem está vendo a gota a gota está longe do tal W da parede e depois usando o estresse elétrico com e sem o salto de tensões magnéticas então olha só se eu não considerar o salto de tensões magnéticas a viscosidade ela aparece aqui nessa curva verde nesses pontos verdes agora se eu incluo o salto de tensões magnéticas aí sim a medida que o estresse elétrico faz começa a entrar em acordo com a tensão na parede então aqui a gente ficou bem feliz e na verdade a primeira vez que a gente fazia essas contas a gente quando eu esquecia isso aqui o que você vê é uma diferença entre a medida do estresse elétrico e a medida da tensão na parede eu estou assustado com isso porque a gente está fazendo conta errada e no caso está mesmo e acaba confiando só na medida na tensão na parede ou seja daqui por diante toda a tensão tem que considerar o estresse elétrico tem que considerar o salto de tensões magnéticas então e aí quando a gente usa o estresse elétrico verdadeiro acontece uma outra coisa mais ou menos inusitada note bem que eu escrevi aqui histócitos no plural então está aqui a nossa viscosidade como função do número de capilaridade magnética bom olha que legal se a gente olhar aqui foi o Daniel que perguntou aqui está acontecendo aquele cruzamento de forma mais expressiva e para quem está preocupado com reologia ou com propriedades materiais de forma muito importante por quê? antes desse capilaridade magnética próximo de 6 o que que acontecia com a viscosidade em função do número de capilaridade capilaridade ela é maior no x e menor no triângulo tá então é o contrário ele é ele é o menor o menorzinho é esse aqui tá o menor é o x enfim ele está aumentando do x para o triângulo e aqui ele está diminuindo do x para o triângulo deixa eu ter certeza isso ó é não o triângulo é o menor o triângulo é o menor vamos lá o triângulo é o menor e aqui a viscosidade diminui isso significa o quê? na verdade eu estou tendo uma transição no tipo de comportamento da emoção certo? o capilaridade pega uma emoção que puja a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento e este comportamento é conhecido na literatura como shear pinning ou seja um fluido afinante a viscosidade diminui quando você cisalha ele e ele passa a ser um fluido engrossante um shear thickening quando você ultrapassa esse certo número de capilaridade crítica então isso é muito curioso porque além do campo magnético que tem interferência digamos assim na propriedade em si ele tem interferência no tipo reológico da sua maturidade e outra coisa que aparece é o seguinte aqui eu estou medindo a viscosidade usando só a componente só a parte simétrica do escoamento então aparece bem mais pronunciada aquela variação simétrica do tensor de tensões e por que eu botei a parte simétrica porque se a gente pegar a parte antissimétrica também aparece um monte de viscosidade tem essa viscosidade rotacional que é uma viscosidade associada a parte antissimétrica do tensor de tensões o que significa uma viscosidade rotacional a parte antissimétrica do tensor de tensões está associada à presença de um torque ali dentro torque dentro do trigo se eu tenho uma viscosidade se tem esse torque e o escoamento tem que resistir a esse torque a propriedade associada a essa resistência ao torque interno é uma viscosidade assim como tem uma propriedade associada à resistência ao civilhamento da viscosidade digamos assim convencional a viscosidade de cinalhamento eu agora tenho uma viscosidade rotacional porque tem uma parte antissimétrica como eu falei haver parte antissimétrica é porque tem torques internos como é que pode ter um torque interno de superparamagnético Yuri eu estou falando há uma hora e exatamente uma hora e um minuto não sei você falta muito talvez um pouco eu acho que eu vou dar um jump aqui dê um jump vou dar um jump tá olha eu só vou explicar como que isso é possível como que pode porque lembra que eu falei lá no começo que o fluido dentro da gota o fluido magnético ele é um fluido superparamagnético e o fluido superparamagnético ele tem ele tem o a magnetização está na direção do campo magnético pra pra eu ter um 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 torque interno eu preciso que a magnetização não esteja alinhada com o campo magnético eu não sei se eu fiz algum desenho disso porque o torque magnético acho que eu não fiz tá o torque magnético ele é na verdade proporcional é M0 vezes M ROT H certo ora se o M é paralelo a H M ROT H é 0 então como é que pode o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo é que quando a gente é lá no começo passou a considerar que o campo pode variar dentro do escolhimento e tá resolvendo uma equação pro campo o que nós estamos vendo é basicamente o que tá plotado aqui são as linhas de campo tá são isolinhas de campo magnético tá e tá colorido pela intensidade do campo tá bom então olha só que interessante é o que tá o que é interessante aqui é o que olha aqui é que você tem uma deflexão das linhas de campo quando elas cruzam a fronteira atenção primeiro uma coisa importante porque apesar da linha de campo que dentro da 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 gota ser praticamente reta porque ela que é o fluido magnético sábio mesmo né ela não é se você olhar com cuidado você vai ver que ela não tá alinhada com o campo externo aplicado tá certo a gente falou ué esses caras parecem que não estão alinhados quando a gente bateu o olho aqui na verdade esse aqui tem um ângulo de 5 graus aí a gente foi investigar isso sistematicamente foi medido esse ângulo para campos paralelos e campos perpendiculares e olha que interessante em campos perpendiculares esse desalinhamento chega lá perto maior do que 10 graus é o desalinhamento entre o campo magnético aplicado externamente e o campo interno gerado ali dentro da gota certo que a gente tá vendo aqui eu fui mal porque eu tinha que eu tinha que explicar outra coisa mas tudo bem o que importa é que tá tendo esse desalinhamento na verdade essa linha vermelha aqui ó não é a influência apenas de uma uma linha que a gente tira uma certa média tá certo dessa digamos assim desse H e essa média desse H vai definir pra nós uma magnetização da gota essa magnetização média é que é que eu tô medindo aqui e a existência de uma magnetização média da emoção desalinhada com o campo externo aplicado provoca um 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 toque interno provoca um toque interno que a desalinha a como é que fala que que desalinha que provoca um toque interno que tá associado a existência de uma parte antissimétrica para o pensamento de pensões então pra fechar e a gente poder discutir um pouco algumas conclusões ainda muito importantes que emoções de gotas superparamagnéticas não são necessariamente superparamagnéticas ou seja o fluido que faz a gota pode ser superparamagnético mas a emoção vista como um material homogêneo equivalente não necessariamente é superparamagnético e a consequência é incrível disso é que o tensor de tensões passa a não ser necessariamente cimento na verdade ele é antissimeno outra coisa muito importante é que nós podemos controlar as propriedades da emoção propriedades materiais a viscosidade as diferenças de tensões normais a própria magnetização usando campos magnéticos tá e que principalmente a magnetização depende do escoamento isso é muito legal tem que falar olha só isso aqui é a inclinação da magnetização e a gente tende a imaginar que esse desalinhamento da magnetização vai depender muito do campo na minha opinião ele depende mais do escoamento porque quando a gente vai da cruz para o triângulo o que nós estamos vendo é variações nas propriedades do escoamento certo e aí neste caso o que a gente está vendo é que variações no número de capilaridade eu aumentei a taxa de cesamento são muito significativas para avaliar o desalinhamento certo é mesmo com o campo fixo ou seja é como se o campo magnético magnetizasse ligasse as propriedades magnéticas da emoção mas quem vai controlar o desalinhamento e a magnetização continua sendo em grande parte o escoamento bom pessoal eu ficaria falando muito mais eu preciso eu preciso guardar um minuto para falar de pessoas que estão trabalhando comigo nessa área de outras áreas em que a gente pode usar o level set e outros métodos então eu tenho que falar no Paulo Henrique Pimenta que é e no Rodrigo Figueiredo que são nossos estudantes de doutorado o Paulo Henrique trabalhando com vesículas magnéticas o Rodrigo trabalhando com escoamento de emoções em cisalamento oscilatório 3D emoção magnética a Isadora Bugarin que trabalha com emoções em cavidades sujeitas a escoamentos de convecção natural o Vitor que tem dado grandes contribuições na simulação e na resolução dos sistemas e lineares dificílimos associados a esses problemas que estamos resolvendo e ele ele tem dado muitas contribuições para a simulação 3D com métodos espertos e muito rápidos tá bom o Rogério que acabou de se juntar a nós para trabalhar escoamentos em como ele fala eu falei que o Rogério é P&G student e o Vitor também mas aqui tanto o Vitor como o Rogério são estudantes de mestrado tá bom trabalhando conosco o Marcos a Raíssa são estudantes de graduação trabalhando com escoamento em pressure driven flows a Raíssa trabalhando com cleaning que é estratificação tá começando o trabalho dela em Nenicubic e dois estudantes muito queridos que já se formaram estão em outro país atualmente eu tenho que falar do Lucas Pires e o Debran da Cunha é o principal responsável pela grandissíssima maioria dos resultados que eu mostrei hoje tá aqui a dissertação dele o Yuri tava na banca dois papers que ele publicou ele publicou mais só que esses dois papers são frutos diretos do trabalho de mestrado dele ele tá lá na Rice University ele não trabalha lá em Real Age of Magnetic Emotions não ele trabalha com outras coisas também mas ele continua trabalhando comigo conosco em emulsões magnéticas e o nosso querido Ivan Rosa de Siqueira que o Lucas ele é egresso do PCMEC do nosso programa aqui de Ciências Mecânicas o Ivan trabalhou comigo como estudante de graduação mas é um colaborador de longa data também tá lá na 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 University of Rice ele contribuiu é autor desses dois trabalhos tem contribuições em todos os dois e além de ter contribuições em outros trabalhos ele é um grande amigo que vem nos acompanhando há muito tempo eu fico muito feliz de poder mostrar a foto da rapaziada e esse sou eu dando tchau pra vocês agradecendo muito a paciência de vocês em ficar comigo nesse tempão que eu fiquei falando e não deixar ser uma palavra a mais Yuri obrigado cara excelente excelente apresentação a gente nem sente o tempo passar com a a fluidez com que você mostra tudo acontecendo aí é realmente muito muito legal então eu vou abrir agora a sessão de perguntas Daniel estão vendo que está com a mão levantada pessoal quem quiser fazer perguntas por favor vão levantando a mãozinha ou interrompendo quando eu terminar de responder as perguntas que forem surgindo tá bom porque nem todo mundo consegue fazer a mãozinha levantada vamos lá Daniel Oi professor agora que você terminou parabéns pela palestra antes da pergunta e o que eu queria perguntar era pra você explicar um pouco melhor como que você relaciona a gota com a malha porque você falou que quando você estava definindo a fila você calcula a distância dela dos pontos que estão fora da gota até a gota então eu acho que dessa forma você teria que eu entendi e deu a entender que você estaria keeping track de todos os pontos fora da malha o que é inviável então você teria que imagino você fixa os pontos da malha e você você calcula a gota a partir disso não não é isso não é assim é os pontos da malha estão fixos isso a malha está fixa tá então olha só imagina um ponto da malha um ponto da malha não pode ter uma propriedade digamos assim a pressão a temperatura ele também pode ter a velocidade da componente U da velocidade da componente V da componente W tem as propriedades eu invento uma outra propriedade que é a propriedade I então o que acontece é que eu não consigo será que eu consigo desenhar aqui consigo vou fazer um desenho é o desenho vai sair horroroso tá mas vamos imaginar uma malha aqui você vai ver que eu de propósito não vou botar nem um ponto tá a minha interface está aqui aqui está um ponto ele tem um fi o fi dele é a distância até aquela malha até a interface esse aqui também tem um fi esse tem um fi esse tem um outro esse tem um outro esse tem outro o fi desses camaradas vai mudar porque quando você evoluir esta equação aqui usando lá o seu PVD com todo o nó menos WN a propriedade de fi de cada um desses pontos vai mudar a mudança dessa propriedade na verdade reflete o movimento dessa interface eu não necessariamente preciso que ela esteja nos nós tá como é que eu conheço a interface eu conheço a interface porque no fundo ela tem uma espessura ela não é chata essa interface ela não está aqui ela está aqui então trabalha e captura o seu Epsilon é ela tá no meu Epsilon exatamente lembra aquele Epsilon que eu falei lá né que é uma constante vezes delta X certo então ela tá lá nesse Epsilon né é por isso que esse aqui chama um capturing method porque a malha sai daqui e quem muda são os FIs onde o FI é igual a zero é onde a malha a gota a interface sai de onde ela está os FIs em cada ponto vão mudar é como se o FI em cada ponto desse eu tivesse um sensor de proximidade da gota entendeu você pode entender isso é a característica de vários métodos dessa mesma família de level set como é o caso do volume of FI tem um outro método famoso tem uma ideia parecida tá mas ele faz outro tipo de coisa e tem outro que chama é opa eu fiz uma coisa estranha que chama fez não sei o que que eu tá falando fez são dois métodos três métodos clássicos da categoria capturing methods o que que tem nos capturing methods não tem malha sobre a gota ou sobre a interface malha perseguindo a interface ou o que quer que seja que esteja eles podem ser usados para muita coisa inclusive visão computacional tá aqui beleza obrigado agora aproveitando aproveitando a pergunta do Daniel seria inviável você evoluir a equação não evoluir FI não evoluir uma equação de FI por um aspecto puramente geométrico buscar na malha os pontos onde ela muda de sinal e usar por exemplo você inicializou a FI de alguma maneira não é? isso você tem na sua malha um algoritmo para inicializar o valor de FI dada uma forma que você conheça aí você evolui essa FI usando essa equação de conservação pontos na superfície permanecem na superfície você não poderia reconstruir a FI esquecer todo o valor que não é zero da FI e reconstruir geometricamente isso isso não faz sentido não pode também? faz todo sentido o que você está falando é disso aqui você está falando é desse processo aqui de reincialização isso aqui é só uma das técnicas de reincialização que a gente pode usar tem outra técnica que vai vai algebricamente é um método algébrico de busca que vai forçar essa propriedade nos nós em algum outro em algum outro Yuri opa falhou um pouco mas já entendi beleza você entendeu? o nome disso aí são os Fast Marsh Methods Martian Methods que eles são métodos de busca tá e aí eles vão fazendo isso eles vão fazendo esse propósito na verdade Yuri eu omiti muita coisa uma das coisas que a gente não faz eu não faço esse cálculo do Level 7 em todo lugar a gente só faz nos pontos que estão numa certa vizinhança da malha eu tenho uma estrutura de dados que me garante que eu sei te dizer onde é quais são os pontos que eu preciso de vai pega umas layers entendi aí como eu conheço essas camadas onde a interface está eu posso fazer esse Fast Marsh Method dentro só dentro dessas camadas e também faço essas evoluções só dentro dessa camada aí entendi mas tem sim cada um desses métodos tem seus pros and cons claro beleza beleza joia pessoal mais alguma pergunta para o nosso colega Taiguara alguém quer falar alguma coisa comentários dúvidas sugestões enquanto o pessoal pensa eu tenho mais uma pergunta você chegou a fazer alguma simulação com mais de uma gota Taiguara é possível ter coalescência é possível esse é um fenômeno que eu ainda não estudei que eu ia estudar com a raiz é possível ter coalescência é possível ter coalescência é você viu se uma gota exerce você conseguiu medir a força que uma gota exerce em outra não eu sei que acontece você vê acontecer por exemplo você vê os fluidos os filmes de lubrificação agindo essas coisas ou seja você pode por exemplo ter duas gotas que de repente chegam tão próximas uma das outras e os o fluido entre elas cria uma depressão ali ela tende a ficar meio grudadinha virar um pare entendeu um tempinho assim aí dependendo se você consegue drenar aquele fluido aí ela ela se rola entendi mas olha isso aqui é uma discussão muito interessante né o o level 7 face field volume of field eles fazem coalescência e ruptura sem que você faça nada do jeito que eu descrevi um método aqui pra você entendi se você programa uma gota que funciona com capilaridade que ela não rompe na hora que você sobe a capilaridade que ela romper a gota vai lá e rompe porque no fundo você você não tem uma malha pra reconstruir não tem nada se esta ruptura ou se esta coalescência representa fielmente os fenômenos físicos é outra história é outra história eu já entendi ok o que nós temos visto é que para coisas macroscópicas como por exemplo você quando você rompe uma gota em duas a gente quer romper tem aquele mecanismo de pares em geral não sobram pares deixa eu pegar uma tela mais limpa aqui se você pega uma gota cisalha ela demais ela tende a sofrer um processo de ruptura que sobra que tem duas grandonas assim ela quebra em duas maiores e aí sobra uma bojinha aqui é por exemplo o volume dessas gotas aqui fica mais ou menos bem preservado se você tem mares tem que dar uma tunada ali tá mas tem que ir mais específicos beleza nós temos a pergunta agora do Lucas por favor Lucas pode fazer sua pergunta é o Lucas e o Delbrande ou é outro Lucas exatamente o Delbrande oi Lucas tá aí estou aqui atrasado e não cheguei é bom muito legal ver isso tudo sendo apresentado tem muito trabalho tem muito esforço muito tempo dedicado nisso tudo e bom eu tenho um comentário a tecer quanto quanto a pergunta do professor do Maresk e também perguntar para o Taiguara quais são as direções futuras que ele almeja agora numa proximidade de um a dois anos então primeiro Yuri quando você tem a interação das gotas a gente chegou a ensaiar algumas simulações que a gente botava duas gotas uma da outra e botava o campo perpendicular a direção a distância entre elas ou paralelo elas acabam funcionando interagindo assim como dipolos então se o campo é paralelo a distância entre elas elas se atraem e chegam a coalescer porém se o mesmo é perpendicular a distância entre elas elas tem a repulsão entre elas então sim elas se interagem exatamente como dipolos e por serem paramagnéticas assim como partículas paramagnéticas interagiriam sobre o efeito de campos externos mas não chegamos a fazer simulações ou estudo mais detalhado sobre isso porque já haviam alguns outros estudos sendo publicados então não parecia ser muito interessante no tempo e Taiguara quais são os próximos estudos que você vê aí mais próximos pô Lucas aí você vem e faz essa pergunta olha eu não sei eu vou pra onde a vida me levar mas o que a gente está fazendo agora tem muita coisa que está rolando que eu estou bem empolgado e obviamente você em pese é um dos participantes dela uma delas que eu estou muito empolgado é com essa aqui que está na mão do Paulo Henrique eu não estou fazendo gotas aqui eu estou fazendo vesículas a vesícula na verdade a interface dela não é uma interface líquida é uma membrana e aí a gente tem que dar um jeito de incluir essas membranas eu tenho interesse tanto numérico como sobre a física desse problema e eu quero muito trabalhar sobre o que vai acontecer com vesículas magnéticas também tem uma coisa um fenômeno muito importante dos combinares de vesículas vesículas podem escoar fazendo tumbling tumbling é quando ela está assim quando ela está assim depois ela fica assim depois ela fica assim ou seja ela vai dando cambalhotas ou ela pode fazer tank treading tank treading é quando ela gira ao redor dela mesmo como se isso aqui estivesse só dando voltas assim e quando você olha você não vê nada então são dois tipos de mecanismo tem um outro mecanismo que é o de movimento um outro padrão de movimento tá a gente sabe que ela sai do tumbling pro tank treading quando você aumenta o Reynolds se você aumentar o Reynolds ela muda o padrão de movimento dela aumentar só um pouquinho tá eu quero saber se quando eu se eu colocar um campo magnético eu vou ter o mesmo efeito o meu chute é que vou tá sobre emulsões magnéticas eu tô muito interessado em o que tá acontecendo em 3D mas principalmente no que acontece nesse tipo de escoamento aqui isso aqui é um prato de mão cheia pra você caracterizar as propriedades do material então quando você eu quero muito trabalhar com escoamento oscilatório porque aqui a gente pode ver outras propriedades principalmente elásticas que no caso do simpochia são mais repetidas nas diferenças de tensões normais só que aqui a gente tem um módulo de elástico e um módulo plástico tá certo e que devem ser assim como a gente tem visto esses fenômenos tão tão assim intrigantes e maravilhosos acontecendo no simpochia quando tem um campo magnético eu acho que a gente vai ficar muito feliz com o que vai ver aqui nos escoamentos de oscilamento oscilatório tá eu fiquei também muito feliz com o que aconteceu em relação a esse escoamento aqui porque esse aqui é uma direção pra mim muito clara de coisas que acontecem uma gota dentro de uma tubulação se chama pressure river ela está aqui certo ela pode querer migrar pra outras regiões na verdade a gente sabe que isso acontece então ela migra hoje em dia nós sabemos simular isso aqui a gente sabe fazer duas coisas a gente sabe simular uma fronteira periódica no escoamento de pressure river no escoamento de Hagen-Pos L havendo continuidade de velocidade mas sem a necessidade de haver continuidade de pressão e sabemos já fazer uma gota sair por aqui e entrar por aqui então essa era uma pergunta que eu ia fazer se você sabe fazer a gota passar pela fronteira periódica já respondeu quem conseguiu fazer foi esse camarada aqui meu herói tá então sai por essa fronteira e entra por essa aí o que que acontece eu não preciso mais de ter um domínio infinito grandão pra simular eu posso fazer num domínio um pouco menor lógico que eu não posso exagerar ele não pode ser muito pequeno senão a finitude desse domínio vai passar a refletir nos resultados que a gente vai colher mas se você deixar isso esse comprimento bem maior do que os comprimentos típicos em que as coisas vão acontecendo né então você tá mais ou menos garantido agora com o hélice em umas 10 vezes o raio ou a distância das placas você já vai estar batido muito na foto e aí a gente pode fazer isso com uma gota e com muitas gotas e mais uma vez o campo magnético pode entrar aqui é uma coisa muito legal porque o escoamento de ráguer com azel o pressure driven é sem dúvida o escoamento mais importante que existe no mundo porque quase todos os fluidos escoam dentro de canos principalmente inclusive aquele que nos mantém vivos os canos são as veias e o fluido é o sangue então tem muita coisa que pode acontecer na verdade é muito interessante você ter falado agora de botar várias gotas dentro do canal periódico porque eu vi que lendo ultimamente eu vi que muita gente tem um problema na área de microfluídica em fazer as gotas serem igualmente espaçadas e uma das soluções que eu vi um cara dando era tentar botar cargas na gota fazer elas interagirem de algum modo de preferência repulsivamente para cair o seu campo magnético exatamente para elas se repelirem a fim de criar essa diminuir a energia e chegar num espaçamento igual muito legal muito legal eu acho que nós temos uma outra pergunta do Rodrigo vamos lá Rodrigo Lucas você tem que trabalhar aqui no oscilatório na verdade do que você quiser vai lá esse cara que falou é esse fala aí Rodrigo isso aí Rodrigo tá dando para me escutar? perfeito tá primeiro parabéns pela apresentação ficou assim muito boa viu Taiguara foi sensacional e aí Rodrigo tá aqui ele isso ah esse aí beleza é na verdade dando uma olhadinha em todos os resultados me veio uma me veio um questionamento porque no simple shear sem ser o magnético você tem um método para medir a tensão superficial você usa aquele dumping então você está você tem um cesalhamento em determinado momento você cessa ele e espera a gota retomar a sua forma esférica e aí dependendo desse tempo de recuperação você consegue caracterizar e mensurar qual que é essa qual que é essa tensão de cesalhamento não espera aí vamos lá deixa deixa eu só eu vou te interromper só para ter certeza que eu estou entendendo o que você quer dizer você está falando de um método de medida de coeficiente de tensão interfacial isso eu só confundi o nome na verdade beleza beleza entendi beleza e aí quando você faz esse dumping dependendo do tempo a gota tem o tempo de recuperação a força restauradora e eu fiquei pensando se é possível estudar esse comportamento com o campo magnético de modo que vai surgir uma uma esse coeficiente interfacial somado ao próprio da gota devido à capilaridade se não vai existir um coeficiente interfacial magnético somado a isso Rodrigo olha eu eu vou falando achando que entendi exatamente o que você quis dizer tá olha só a gente poderia pensar nesse nisso que está aqui e se não foi você me fala você me corrija se eu começar a falar você fala isso tem nada a ver com o que eu perguntei tá vamos olhar para essa para essa figura aqui ó se você tiver uma vamos esquecer por um instante que essa gota ela é de ferrofluido tá vamos supor que ela está na posição D ela está com essa forma aqui você conseguiu deixá-la desse jeito tá por exemplo usando um escoamento aí você para o escoamento e ela vai demorar um tempo para relaxar para isso aqui né esse tempo será tanto menor quanto maior por o coeficiente de tensão interfacial então a gente pode usar esse tempo para medir o coeficiente de tensão interfacial é isso que você está dizendo né beleza a gente poderia imaginar o seguinte poxa se essa gota sempre fosse de um fluido magnético né medir o coeficiente de tensão interfacial de uma gota de um fluido magnético é uma moleza então porque eu não preciso nem me preocupar com escoamento só vou lá aplico o campo deformo depois vamos na tomada desligo o campo não é isso e vejo acontecer porque gerar tirar a gota do equilíbrio dela da posição de equilíbrio não é uma coisa tão fácil principalmente se o seu intenção é medir uma propriedade esse método ele nem é sei lá o quão acurado ele é tem outros em que fica tudo parado do semente para mim o maior problema é que a tensão interfacial ela depende demais daquilo que está na interface se isso aqui é óleo e isso aqui é água e nessa interface tem por exemplo partículas de algum outro poluente de algum pozinho por exemplo quando você vai em poços de petróleo está cheio de um minério que fica aqui ele fica depositado essas partículas elas mudam o coeficiente de tensão interfacial se você coloca agentes químicos como por exemplo polímeros certo aqui dentro outras moléculas que não são tão grandes assim como polímeros mas que tem uma fase que é lipofílica e uma fase hidrofílica ela acaba se depositando aqui e ela também gera altera o signo o que eu vou te falar eu não sei eu só suponho que se na verdade você pega esse óleo e ele está cheio de partículas de magnetito essas partículas de magnetito também estão na interface e também mudam o coeficiente de tensão interfacial que é essa propriedade material desse par aqui então no fundo eu não sei se a gente a gente pode obviamente usar o campo magnético digamos assim para produzir um estado estático de uma gota usar uma análise de imagem mesmo outras coisas e tentar aprender o signo mas entendendo bem quem é aquele signo aquele signo vai ser o coeficiente de tensão interfacial que no caso essa é a emoção que a gente queria o coeficiente de tensão interfacial entre o óleo com as gotas magnéticas e a água ou o parque eu não sei se era isso que você tinha perguntado não era isso não perfeito não sei se eu gostei desse método vamos lá tem mais? alguém tem mais alguma pergunta mais algum questionamento alguma dúvida eu tenho eu fiz aqui um bocado de coisa aqui anotando durante o negócio então eu vou fazer não vou fazer todas óbvio mas eu vou sempre intercalando com alguém para animar as pessoas aí a falarem agora eu tenho uma pergunta pseudo filosófica com esses trabalhos que a gente tem feito aí conversando sobre hidrodinâmica de fluidos magnéticos eu me pergunto e esse seu trabalho me fez pensar muito eu achei sensacional um pequeno parêntese aqui essa visualização da assimetria do tensor de tensões e a caracterização dessa diferença de ângulos entre os campos magnéticos interno e externo vamos dizer assim e mostrar que aí é a origem não é mesmo num fluido superparamagnético claro dentro é superparamagnético mas o todo deixou de ser superparamagnético existe aquela pergunta em aberto de que raios eu escrevo como um tensor de tensões magnéticas para eu descrever o meu escoamento bulk e que raios eu uso como equação de evolução da magnetização tá certo então existe esse problema vamos dizer assim do que a gente faz a gente sabe que tem 200 modelos de tensores de tensões existem 40 modelos de equações de evolução de magnetização e o grande problema é que tem muito pouco experimento a gente não sabe o que realmente está acontecendo mas uma coisa que tem me chamado bastante atenção e eu quero que você me diga se foi de fato isso que você ouviu eu acho que quase todos os fenômenos que a gente está observando em escoamento de fluidos magnéticos sejam eles simétricos assimétricos seja a equação de magnetização que você bota ABCD ou seja lá o que for no fim é um efeito magnetoviscoso é isso Taiguara tem mais física beyond eu perceber o fluido mais viscoso olha eu acho que tem eu quero achar que tem também mas então me diga aí vamos lá tem uma parte da sua pergunta que eu já quero me livrar dela a resposta que eu mais gosto da eu não sei eu não sei como é essa questão evolução da magnetização sei que tem muita gente trabalhando em como evoluir corretamente a magnetização sei que a turma bate aí gera uma equação não tem condição de controle não tem condição de controle como é que é como é que não é vamos tentar resolver os desde lá do polo as técnicas acho então eu já resolvi esse problema de saída eu não queria fazer tanto assim resolver esse problema de saída falei que meu clube é superparamagnético então não tem evolução da equação de magnetização estou aqui beleza então agora a forma do tensor de tensões magnéticos olha o nosso orientador ele aparentemente fez alguns progressos sobre como bem representar isso partindo lá do NH eu acho que essa coisa se então assim se você pegar o que tem no Rosenzwein e depois o que vai aparecer na como é que fala no que o Francisco tem feito eu não sei se muda de forma tão significativa é mais uma questão da ordem que você quantifica alguns vetores me parece ele não publicou ainda isso e nós estamos ansiosos eu acho que isso não é apenas um problema magnetoviscoso porque que eu acho que não é um problema só magnetoviscoso porque a gente tem não sei se você vai poder me contradizer porque a gente tem essa viscosidade é magnetoviscoso é magnetoviscoso é é simplesmente o seu fluido vai responder de maneira diferente a estresse a shears aplicados em direções diferentes alguma coisa assim ou tem um torque tem uma viscosidade associada a esse torque exatamente porque na verdade eu acabo escondendo isso porque quando eu chegar lá eu fiquei assim porque quando eu vou falando de emoções eu tenho todas as coisas elásticas eu tenho diferença de tensões normais eu tenho módulo elástico módulo plástico eles podem ser lineares ou não emulsão é uma beleza parece um fluido polimérico tem tudo ou seja ele é um fluido não-netoniano legítimo no senso de que ele não é simplesmente um fluido viscoso generalizado um fluido netoniano generalizado as emoções assim são né o que eu posso te dizer é que a presença do campo magnético na minha opinião vai ter influência sobre todas as propriedades elásticas das emoções magnéticas por quê? porque claramente o campo magnético interfere na dinâmica da microestrutura da emoção ele muda a forma e orientação da gota e isso é de onde nasce tudo então como ele é capaz de alterar isso e alterar de forma como é que fala muito dramática dependendo da intensidade da direção que você aplicar a minha expectativa quando eu estiver trabalhando por exemplo principalmente oscilatório é que eu veja alterações no campo no módulo elástico igualmente dramáticas do que as alterações que eu vou ver no módulo plástico que esse é o módulo absurdo né mas no fundo você tem raridão né é assim talvez essa elasticidade talvez essa elasticidade toda já existia na evolução já existia lá já existia lá né e se eu pegar ela foi modificada é eu modifiquei eu modifiquei aquela a dançazinha o que está acontecendo lá no íntimo das gotinhas e tal mas não é no clube magnético ele está mexendo ele tem ele tem é com uma viscosidade mudando né é o que eu tenho percebido é isso quanto mais eu penso sobre isso eu me dou conta de que eu acho que a gente está sempre esperando uma coisa uau um efeito magnético totalmente novo isso daqui não existia desligo magnético isso não tem ligo magnético isso tem e o que eu tenho visto em tudo que eu tenho lido e participado das discussões é que no fundo no fundo no fundo tudo claro você tem que capturar isso corretamente é outra história a gente tem que fazer direito não estou dizendo mas no fundo é um efeito magneto viscoso mas bom isso é bem frustrante para a gente eu gosto eu gosto porque principalmente eu estou com emoções eu acho que dá para fazer dá para fazer muita coisa bonita nesse canto aqui nesse sistema entendeu mas você tem razão já tinha muita beleza aqui o motor outro elemento o que eu acho mais interessante do fluido magnético é eu costumo dar o exemplo tem pergunta aí? acho que tem mais uma pergunta Ivan que eu suponho que vai ser o Ivan Rosa Ivan sou eu mesmo olha esse aqui eu vou mostrar para o pessoal é esse olha isso aí só fazer um comentário que o Yuri falou eu concordo com o Taiguara o Taiguara não mostrou resultados para a diferença de tensão normal que a gente tem nesses artigos mas o campo magnético muda bastante a diferença de tensões normais a gente só mede o N1 no 2D o Lucas pode dar mais detalhes que ele está mais a par mas assim para a diferença de tensão normal a gente pega coisas surpreendentes e eu acho que é uma forma de tentar negar essa resposta do magneto viscoso eu acho que são coisas que estavam lá e que ligar e desligar o campo magnético muda completamente a tendência a diferença de tensão normal por exemplo ela ela é alta assim a trend dela a tendência dela com relação ao número de capilaridade é função importantíssima da intensidade do campo da direção do campo então talvez isso seja alguma coisa assim que saia do magneto viscoso no sentido vinculado à viscosidade apenas mas uma coisa que eu estava lendo recentemente que eu achei curioso só para colocar eu acho que foi um foi uma carta lá do Robert Brown do MIT ele ele está falando sobre fluidos não newtonianos e a verdade é a seguinte fluido não newtoniano só é legal se for muito concentrado e se for rápido se você pegar uma emulsão uma suspensão muito diluída e escoar devagar é praticamente newtoniano então eu acho que a nossa maior limitação na parte de perrofluidos é que as equações de magnetização elas não valem para nenhum dos dois tem que ser super diluído e o número de peclê tem que ser super baixo então você não consegue capturar nada que acontece quando os efeitos não newtonianos deveriam aparecer então eu acho que no fundo é uma limitação de modelo que a gente ainda tem eu não sei eu tenho a confiança de que se algum dia aparecer algum modelo que consiga recuperar coisas assim informação de agregado informação de cadeias e consiga passar isso para o macroscópico eu acho que vai vai dar samba esse negócio aí eu acho que vai ter muita coisa interessante para ver legal jóia excelente comentário galera tem mais alguma pergunta algum comentário olha enquanto vocês pensam aí deixa eu só falar de novo quem quiser que eu ser adicionado a lista de anúncios desses seminários por favor coloque seu e-mail aqui no chat tá bom que eu mando os anúncios e como eu falei para quem não estava aí quem quiser indicar temas se voluntariar e tudo isso estamos abertos a isso tá então eu sempre falo isso em todos os seminários divulguem para pessoas que vocês acham que possam estar interessadas tá bom e vamos 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 melhorar né no sentido de ampliar a audiência do nosso do nosso do nosso das nossas conversas né vamos trazer mais gente de mais longe tá bom pessoal mais alguma pergunta mais algum comentário então eu acho que pelo avançado da hora eu já vou terminar Taiguara eu quero te agradecer muitíssimo pela excelente palestra pela excelente apresentação divulgação dos resultados deixa eu aparecer temos uma pergunta aqui no chat ah não só um e-mail tá tá bom então deixa eu aparecer para dar tchau tá eu quero te agradecer enormemente é um prazer enorme te escutar sempre e volte tá vou chamá-lo de novo em outras ocasiões empurre seus alunos para dar seminário tá bom todo começo de semestre eu mando e-mail para a galera perguntando tem alguém aí que quer botar aluno na forca e esses são os esse é o melhor lá exatamente lá então eles já vão ser convocados tá bom mas quem tiver interesse em falar e conversar discutir esse é o nosso fórum tá joia eu acho que semana que vem nós não temos seminário mas na próxima semana nós temos um seminário que é do professor André não é o professor André mas é uma aluna do professor André se eu não me engano é da dinâmica de fluides do olho ou alguma coisa parecida tá bom André Lopes Von Borris esse mesmo lá da mecânica tá bom e aí pessoal eu acho que é isso Taiguara de novo muitíssimo obrigado até uma próxima convocatória tá joia e agradeço a presença de todos tchau tchau vou encerrar a gravação muito obrigado obrigado pessoal pela paciência pela por ouvir aí a palestra minha e desculpa as vaciladas e mas é um prazer muito grande daqui e como a gente fala eu vou sempre que tiver ao meu alcance eu pretendo atender a sua convocação chefe pode chamar que eu venho muito obrigado muito obrigado obrigado demais Júlio um abraço pessoal um grande abraço obrigado tchau tchau vou encerrar aqui a gravação tchau tchau pessoal ah esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube só lembrando tchau 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 valeu tchau